Nós fomos voluntários de uma equipa de três pessoas e fazíamos todo este trabalho de promoção da inclusão, o cuidar da espera, junto a estas pessoas que viviam connosco e junto às pessoas que todos os dias procuravam o nosso apoio no bairro onde estávamos. A parte disto, em todos os tempos livres, é resolver problemas às pessoas, é ajudar na tradução no médico quando vão ao hospital, é procurar o curso de línguas mais indicado, é passar o tempo e garantir que as pessoas se sentem bem e que tenham alguém que as ouva, alguém que cuida delas, alguém que se interessa por elas. Há sempre muita coisa a acontecer quando alguém parte em missão, mas eu diria que há um clique muito grande quando percebo o que é que são fronteiras e quando percebo o peso que as fronteiras têm na vida daquelas pessoas. Diria que momentos em que sabemos que as pessoas vão partir e podem avançar no processo delas, podem apagar um avião, podem ir para outro país, conseguem autonomia suficiente para se moverem para uma casa por elas próprias, conseguem que os filhos avancem nos estudos, tomam a decisão de, por exemplo, de quererem construir uma vida na Grécia ou têm a possibilidade de avançar no seu processo, deixam de estar à espera, para mim, esses são os melhores momentos. Há tanta gente que fica para trás, há tanta gente que fica para trás quando o vizinho, por exemplo, consegue um documento e consegue alugar uma casa, porque tem direito a alugar essa casa ou consegue um emprego e fica para trás na espera, parado dos sonhos, das ambições, também dos desafios, o retirar de tudo a estas pessoas. É um link em que ninguém consegue propriamente viver porque está sempre a contar com o dia seguinte e com o momento em que pode, ou com o sonho de poder avançar. Regressar foi também este boost de energia, este empurrão, para começarmos a trabalhar aqui, começarmos a dinamizar aqui esta visão de comunidades mais inclusivas. Esta ideia dos montares de salvarem alguém, não tenho a certeza se nós, em missão, tivemos alguma vez essa pretensão ou alguma vez alguma coisa mudou assim tanto por nós. Tenho a certeza sim que todos nós fomos transformados de alguma forma pelas pessoas que encontraram. Elas sim transformaram-nos, elas sim muito provavelmente salvaram-nos.